Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um protocolo bem especial e uma noivinha, até dando sugestão mesmo pra vocês. Porque em casos, né, quando a nossa paciente ela está noiva, a gente precisa intensificar a hidratação, melhorar a barreira dela, pra que no dia a pele dela fique mais bonita, com um glow mais vissoso. E principalmente pra deixá-la mais hidratada pra receber a maquiagem. Aqui eu tô com uma paciente que ela tem as famosas sardinhas, que na estética a gente chama de efélides. É um tipo de hipercromia e eu, particularmente, acho lindo. E vai variar mesmo de cada paciente. Na questão das sardas, a gente só tem que orientar mesmo pra ter um controle sobre essa exposição em excesso do sol. Porque é o sol, principalmente, que vai gerar o aumento das sardas ou até mesmo a intensificação da coloração dessas sardas. Então, é importante, né, a paciente cuidar da melhor forma, utilizando o protetor solar, utilizando principalmente ativos hidratantes, antioxidantes, no dia a dia e cuidar mesmo. E pra quem não sabe, as efélides, elas são muito também ocasionadas por questões mesmo do sol e principalmente fatores genéticos. Então, aqui a gente vai fazer um protocolo maravilhoso pra essa noivinha. Espero de coração que vocês gostem. E só ressaltando aqui, ela já está com protetor solar, então a gente primeiro vai fazer uma retirada com água micelar, pra, enfim, a gente vir com o nosso sabonete. Eu vou estar utilizando a água micelar da Estrados da Terra, que ela é uma água micelar que não contém álcool na sua composição. Ela tem uma fórmula natural, mais vegana. É hipoalergênica. Vai limpar e hidratar ao mesmo tempo. Então, de forma bem suave, a gente vai retirando. Ela está com protetor sem cor. Vai aplicando suavemente o algodão. Uma dúvida que pode surgir é qual o tempo ideal de fazer essa hidratação. Pode fazer um dia antes, duas semanas antes do casamento, uma semana também, enfim. Pra deixar essa pele bem hidratada e preparar pro grande dia. Em seguida, eu vou utilizar esse sabonete que é um dos meus queridinhos lá da Torípia, que é da linha IALUX. Esse sabonete, ele conta com ácido tranexâmico, que vai proporcionar uma ação levemente clareadora, tem vitamina E, que é antioxidante. E a ação do ácido hialurônico, que vai deixar esse sabonete muito mais hidratante, bem gostoso, suave, sem agredir a pele. Dependendo do sabonete, tem muito sabonete com excesso de ácido, às vezes, ou com uma proposta de muitos tensoativos, que fazem aquele efeito de repuxar a pele. E eu não gosto nem de indicação pra paciente, né, home care. Muito menos aqui, em cabine, né, quando a gente faz os procedimentos de forma profissional. Porque dessa forma, a gente vai estar, né, agredindo de alguma forma mesmo a barreira cutânea. Então, eu sempre priorizo sabonetes mais levinhos, com uma tecnologia que vão mesmo suavizar a pele, limpar de uma forma mais gentil. A gente vai massageando cerca de dois minutinhos. É importante a gente intensificar essa higienização. Que cada etapa é importante, não importa o procedimento que a gente tá realizando. Não esquecendo aqui dessa região do pescoço também. Aí, por fim, novamente, a gente pega um algodão umedecido e vai retirando. Normalmente, eu uso de três, né, dois ou três algodões, assim, desse tamanho. Pra ter certeza que a gente removeu bem o sabonete. Essa minha paciente, ela tem piercing, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai retirar qualquer produto, bem nessa região aqui do nariz, com muita delicadeza, pra não enroscar, né, o algodão, enfim. Principalmente a gase. Mas quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que eu não gosto de utilizar gase. Eu priorizo mais o algodão. Mais de 90% das vezes eu utilizo gase só pra retirar mesmo alguns esfoliantes físicos que são mais difíceis. Só vou passar um algodãozinho seco, assim, pra ter certeza que saiu tudo. Agora eu vou aplicar esse tônico da BioAge, da linha nova deles de limpeza de pele, que eu estou simplesmente apaixonada. Ele vai acalmar, vai suavizar, equilibrando o pH da pele. Tem camomila, aloe vera e outros ativos maravilhosos, com ação prebiótica, inclusive, em vários produtos da linha. Agora eu vou utilizar o peeling de gluconoactona da Estratos da Terra. Esse peeling, gente, ele é maravilhoso, principalmente pra protocolos como esse de hidratação. Porque esse peeling, né, esse tipo de ácido, ele faz parte de uma família que, diferente de outros ácidos famosos que a gente tem, né, tanto na estética de forma profissional, como também encontrados em produtos home care, esse ácido do glúcuo, ela vai ter uma ação mais hidratante e antioxidante do que um ácido, assim, mais potente, sabe? Ele atua a longo prazo, ele vai sim fazer uma renovação celular, mas de uma forma bem sutil e agradável pra pele. Eu sou apaixonada por ele, então a gente vai, ó, aplicando. Dando um pumpzinho, assim, em cada região. Tem muita gente que finaliza até a limpeza de pele com a glúcuo, porque ela ajuda a reter água no tecido. Ela auxilia também no combate contra os radicais livres, que são agentes que aceleram o envelhecimento da nossa pele. Vou aplicar aqui no meu dorso pra também fazer essa aplicação na região do nariz. Lembrando que tudo que a gente traz aqui pra vocês são sempre sugestões, tá? No caso aqui, minha noivinha, minha modelo, ela está, gente, com a pele impecável, linda. Então, assim, é uma pele hidratada, uma pele, né, de uma paciente que cuida, que tem uma rotina de skincare, né, muito boa. Ela pratica esporte também ao ar livre, então ela já sabe, né, dessa importância mesmo dela utilizar o protetor solar durante a atividade física que ela faz. E se por acaso você tem uma paciente que está noiva, que tem uma pele mais acneica, que tem a pele com algum outro tipo de mancha, com rosácea, é sempre importante a gente entender que a personalização é o segredo, né, de qualquer protocolo, de qualquer procedimento na área da estética. E a gente tem que entender principalmente essa questão dos ativos. E se você quer aprender mais, né, sobre ativos, quer entender melhor essa questão da limpeza de pele, por exemplo, quando a gente deve fazer, quando a gente não faz, eu tenho meu workshop de limpeza de pele, que é um projeto super especial que eu desenvolvi para estudantes e profissionais da área da estética. a gente vai deixar também mais informações aqui no link da descrição. Aproveita que a gente vai ficar mais ou menos uns 10 minutinhos aí com o ácido da Gluco agindo na pele dela. Você pode fazer uma massagem na região da cabeça, na região das mãos, para intensificar esse autocuidado, esse bem-estar da nossa modelo. Porque, gente, eu já fui noiva, eu sei quão estressante é, quanto a nossa cabeça fica a mil, são muitos detalhes para ver, enfim, muita ansiedade também. Em seguida, nós vamos utilizar esse creme de massagem da Extratos da Terra, da linha Hydra XR, que vai recuperar a barreira, vai hidratar, conta com ômegas que vão nutrir profundamente o tecido. E por conta dos ativos que ela vai ter, a gente vai proporcionar um momento também de bem-estar, fazendo uma massagem facial, antes da aplicação da máscara. Como a gente aplicou bastante, pode estender aqui, ó, para a região do colo também. E aí, vocês não precisam retirar esse creme, pode manter na pele, porque a gente vai aplicar agora essa máscara linda, também da linha Hydra XR, né, que compõe aí esse kit composto por esse trio de máscara, o creme e o ácido de gluconolactona. Essa máscara, gente, ela conta com aquaporine, que vai facilitar o transporte de água na pele. Tem também ômegas, conta com a presença da argila rosa, de manteigas. Ela vai ajudar fortalecendo a barreira, ativando a síntese, né, de ATP e de energia celular. Ela conta com squalano, que é um ativo vegetal que eu sou apaixonada. Eu gosto de aplicar com a mão mesmo, já estou mais habituada, mas dá para aplicar também com a própria espátula, com um pincel, que seja depois específico para ir para a autoclave. Ela vai deixar a pele com uma sensação bem sedosa, macia, que é o que a gente quer, né, priorizar nesse protocolo de hoje. Lembrando que se for um caso, por exemplo, de uma noiva que está com a pele mais reativa, mais inflamada, com presença de acne, a gente substitui os produtos, os ativos, conforme as necessidades da pele dela, contribuindo mesmo, né, para a cicatrização, tendo efeitos mais secativos, mais anti-inflamatórios, por conta dessa acne, por exemplo, para a pele dar uma recuperada mesmo para o dia. A gente vai deixar agir aqui por alguns minutos, e como a gente fez uma massagem na região aqui epicraniana, eu vou fazer uma massagem também na região das mãos, enquanto essa máscara vai agindo. Vou apagar as luzes, e deixar ela relaxando, enquanto a gente faz a massagem, então. Agora que a gente deixou a máscara agir, é a hora de retirar, novamente com o algodão sempre umedecido. E é o que eu falei para vocês, a gente tira a máscara, a pele, a gente fica um bumbum de neném, muito macia, bem gostosa, suave, com uma textura bem aveludada mesmo. Eu vou aplicar a água termal da Element, que é uma água termal relaxante, tem propriedades florais. Espirro, assim, por toda a face, e dou batidinhas, assim, com os dedos, dando um efeito hidratante, calmante, tem um cheiro, um aroma maravilhoso. Agora eu vou utilizar o Serum e a Lux, que é da mesma linha que a gente utilizou o sabonete, para a gente intensificar ainda mais essa hidratação. Ele vai hidratar tanto a camada mais superficial, como a camada profunda da pele. Ele oferece, gente, uma ação bem gostosa. É levinho. A partir dos 25 anos, eu gosto muito de indicar, inclusive, esse Serum para uso Home Care, porque ele é um Serum que, ao mesmo tempo que ele tem uma rápida absorção, a gente sente ali o produto na pele, que fica de uma forma, ao mesmo tempo, sequinha e levinha. Ele vai deixar essa hidratação na pele. Pode ser utilizado tanto de dia quanto de noite. Lembrando que se for utilizado de dia, é importante, né? O fotoprotetor, principalmente quando o paciente se expõe ao sol. Além do ácido hialurônico, ele conta com peptídeos, com extrato de calêndula. Vou aplicar também aqui nessa região do pescoço, do colo. Tem um cheirinho, né? Uma fragrância bem gostosa. Aqui do rosto, a gente consegue ver que já secou, mas quando a gente passa a mão assim na pele, fica uma sensação muito gostosa, super macia. E agora a gente vai vir para a parte final do nosso protocolo, cuidando da pele também, como hoje está um dia de calor. Vamos intensificar essa proteção com o fotoprotetor hidrassol da tulipia. Ele tem extrato de copaíba, que é um ativo maravilhoso, anti-inflamatório. Tem vitamina E. Vai ajudar a reduzir os danos causados pela exposição solar, protegendo o DNA da nossa célula. E ele tem um efeito, gente, que é muito parecido com o Yalux. Ao mesmo tempo que ele absorve rápido na pele, fica bem sequinho, ele vai promover uma hidratação. Então, é um protetor bem diferenciado. Eu vou finalizar aplicando o Sweet Lips, na versão Tutti Frutti, que é um gloss labial maravilhoso, que vai regenerar, vai cuidar da pele dos lábios. Tem um sabor bem gostosinho, que lembra muito Babalu. E a gente finaliza esse protocolo. Vou pedir para a minha paciente virar aqui para vocês. A pele fica maravilhosa, ficou suave, sequinha e hidratada na medida certa. Espero que vocês tenham gostado das sugestões aqui dadas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.